Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos um... Verdade ou desafio no Natal! Nós temos aqui este calendário do advento. Você vai abrindo, tipo, um presente a cada dia até chegar no dia 24, que é a véspera do Natal. Mas a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Nós abriremos tudo hoje! E não são presentes, são verdades ou desafios. Fiz um verdade ou desafio no Natal e me dei mal. Isso aqui é uma sacolinha, vocês viram que fofo? Dentro de cada uma delas tem um papelzinho que é ou verdade ou desafio. Eu vou escolher o número 6, porque eu não sei, eu gosto do número 6. Olha, eu já vou fechar a sacolinha, que a gente sabe que já foi, né? Olha que bonitinho, gente! Tá bom, então vamos lá. Ai, eu já li uma palavra que eu não achei muito legal. Então é um desafio! Olha só, misture 5 ingredientes diferentes e tome. Como assim, gente? Eu não tô entendendo! Eu queria escolher o que eu quisesse, mas a minha mãe separou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas e eu tenho que escolher 5 dessas 9. Ó, eu já sei que eu vou escolher o energético, né? Agora eu vou colocar o mel, que também é bom, né? A canela... A canela... Ai, só sobrou coisa estranha agora pra eu colocar. Gente, é melhor leite ou é melhor água de coco? Acho que com a energética é com a água de coco. Acho que é água de coco, né? Meu Deus, que gororoba! E agora pipi! Tô brincando, não vou colocar pipi não. Acho que eu vou colocar o sal. Tá bom, né? Então, ó, isso aqui é o que tá na minha bebida. Deixa eu colocar aqui. Ó, quem quiser fazer em casa, indico, dá a brincadeira! Ai, que nojo! Assim, tudo separado é bom, mas assim, tudo misturado, não sei se vai ficar muito bom não, gente. Tá acontecendo uma reação química, galera! Sem cortes para garantir que você vai tomar o mesmo, né, Lulu? É, sem nenhum corte, vai! Gente, ficou bom! Eu juro por tudo que ficou bom! Dez! Olha só, eu até que gostei dos seis. Achei que ia ser pior, viu, a mistura. Eu acho que eu fiz uma boa escolha das misturas. Hum, é uma verdade agora, galera. O que você faria se tivesse uma dor de barriga em um banheiro público, mas acabasse o papel higiênico? Primeiro que eu não passo o número dois fora de casa. Será que mais alguém é assim? Mas assim, eu acho que se desse um aperto ali na hora, né, eu iria. Ai, que nojento! Eu acho que eu ia limpar com a mão e depois lavar a mão, né, gente? Ai, que nojo! O que você ia fazer na hora da perna? Eu ia tirar a meia aí. Ai, que nojo! Vamos agora para o oito! Ai, ai, ai! O que será o número oito? Cheire o tênis do seu pai. Não foi isso que eu pedi, gente. Esse, ó, que tá até com um furinho aqui, ó. Esse, ó, tá furado. Olha lá. Tá até rasgadinho aqui. Então tá bom, esse é o tênis que ele mais usa. Vamos ver se meu pai tem chulé, então. Nossa! Brincadeira, gente! Olha! Tá cheiroso! Quer dizer, tá com cheiro de nada. Ah, meu pai tem o pé cheiroso! Tá aprovado, hein? Sem chulé. Vinte, ó. Já se aproximando aqui do Natal. Se você pudesse mudar de vida com uma celebridade por um dia, com quem seria? Olhem lá, gente. Eu gosto muito, muito, muito da minha vida. Eu sei que cada um tem a sua vida. E por mais que todos nós tenhamos dificuldades... Tenhamos, tá certo? Nossa! Por mais que todos nós tenhamos dificuldades, eu acho que a gente tem que viver as nossas vidas, né? Mas por um dia, só pra ver como é a vida dessa pessoa, eu escolheria a Ariana Grande. Que deve ser muito doido você ir fazer os shows lá que ela fazia, sabe? Nossa, gente, deve ser muito doido. Imagina cantar daquele jeito que ela canta? E cantar com The Weeknd. Meu Deus, melhor ainda, né, gente? O dezoito. E o que encontraremos aqui? Qual foi a última coisa que você pesquisou no seu telefone? Ah, gente, a minha pesquisa mais recente do Google. Como fazer bônus sorvete. Você vai fazer pra gente agora no Natal? É que eu queria, sabe? Descobrir como é que faz, ver se é muito difícil. Se fosse fácil, eu ia fazer, mas é difícil. Luluca, o próximo número, quem vai escolher é a Siri. Siri, escolha o número de 1 a 24. A resposta é 13. 13 não foi ainda, né? Não, então vamos ver, hein? Desafio! Coma chantilly fazendo flexão. Ah, meu cabelo! Calma aí, que eu tenho que botar pra dentro da mão. Número 12 agora, hein, galera? Vamos ver. Mande mensagem só com emojis para amigos e quando começarem a responder, se faça de doida. Eu vou mandar pra um monte de gente, então. E a gente vai ver a reação de cada um. Bora! Primeiro eu vou mandar pra Luvinco e eu vou mandar pra ela uma vaca. Uma vaca, um coração vermelho, um presente. Aí eu vou mandar um emoji de óculos, assim. E um assim, ó. Assim, ó. Gente, eu vou copiar essa mesma mensagem que eu mandei pra Luísa e vou mandar pra Duda, pro Luís. Gente, vou mandar pra Fabi Landim também, pra Gabi Asbeck, pro Rezende. E vou mandar pra Bia também. Pronto, gente. Mandei pra um monte de gente. E agora é só a gente esperar pra ver o que as pessoas vão falar, né, gente? Gente, vocês estão ouvindo esse splim? É o pessoal respondendo. Então, enquanto eles vão respondendo, vou esperar todo mundo responder. Eu vou abrindo mais pacotinhos. E eu tô ansiosa pra me fingir de louca, porque a segunda parte do plano é me fingir de louca. Então tá bom, eu vou abrir agora o número 4, que eu não abri ainda. E vamos ver. Vamos ver. Mastigue um cravo. Hã? Tem que tirar um cravo do nariz e mastigar, mami? Isso aqui que é um cravo? Eu achei que cravo era só o que ficava no nariz, mas não. É isso aqui também. Então, ó, eu vou pegar um desse. Ai, mami. E mastigar, né? Ai, mami, é duro. Mami! Vinte e um. Eu tô abrindo tudo fora de ordem, né, gente? Porque aí acho que é mais legal. Então, vamos lá. Verdade. Quantos dias já passou sem tomar banho? Acho que uns quinze. Brincadeira, gente! Credo! Dois dias. Tomei banho à noite. Por exemplo, hoje eu tomo banho hoje à noite. Aí amanhã acordei, não consegui tomar banho à noite. Aí no outro dia eu passei o dia inteiro e aí tomei à noite. Entendeu? Aí foram, tipo, dois dias. Mas é porque aconteceu que esse dia não tinha água em casa e tal. Só quando acontece isso. Senão eu tomo banho todo dia. E minha mãe tá de prova que na maioria dos dias eu tomo dois banhos por dia. Número nove, Lulu. Ah, tá, mami. Ah, é que assim a gente faz as regras. Então vamos lá. Qual a mistura de comidas estranhas que você gosta? Ai, gente, são tantas. Eu como nuggets com sorvete, nuggets com danoninho, batata frita com danoninho, batata frita com sorvete. Ai, eu adoro misturar vários tipos de refrigerante. Ai, e fandangos com brigadeiro. Desculpa, gente. Eu sou meio... Onze. E... Acerte duas bolinhas de costas no balde. Todo mundo respondeu a mensagem que eu mandei. Então tá na hora da segunda parte do plano entrar em ação. Que é se fazer de doida. Então vamos lá. Ó, vamos responder a Duda. Que isso, Luísa? Aí eu vou escrever assim. Não se faça de desentendida. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Vamos mandar a mesma mensagem aqui, mas trocar o nome, né? Para todo mundo. A Gabi. A Gabi mandou a figurinha da Luvinco. E a Luvinco usou a figurinha dela pequena. Duda falou assim. Nossa, Luísa, que grossa. Eu não sei se eu soubesse eu teria falado, né? Eita, galera. Ficou brava. A Luísa. Amiga, não tô brincando não. Real, não entendi. Me explica. O Luís. Ué, do quê? Entendi nada. Cá, 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 cá. Aí a Gabi. Juro que não entendi. Juro. Eu vou escrever. Estou decepcionada. A Fabi mandou um áudio. O que isso significa, mano? Que ódio. Aí o resende. Pontinho de interrogação, pontinho de interrogação. Cá, 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 cá. Que isso? Bom dia. Bom dia. A Fabi. Mano, que medo. Aí a Gabi. Amiga, calma. Tô perdida. Não lembro. Perdão. A Fabiana tá me ligando, gente. Calma. É sério. Não fica se fazendo de desentendida, porque você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu sei. Claro que sabe. Não sei, não. Amiga, pelo amor de Deus, é só prestar atenção nos emojis. Vaca, coração, presente, óculos escuro. Dá ai pra ver. Não, a Jane, a gente tentou de tudo, tá bom? Gente, elas já estavam, olha isso. Elas já estavam pensando em um monte de coisa possível. E eu só coloquei um monte de emoji aleatório. Não, descer. E aí você fala assim. Não se faça de gente, eu perco que eu vi. Tipo, eu achei que tinha alguma coisa acontecendo. Gente, sério. Eu só fiquei com medo no meu coração. Se eu tivesse mandado pra Sofia também, elas teriam desconfiado que eu ia ter mandado pras duas, né? Muito obrigada, viu, miga? Beijo. O recente respondeu assim. Não tô te entendendo legal, não. Não tô te entendendo legal, não. Sem querer, eu esqueci de contar pras pessoas que era trollagem, né? Aí meia hora depois da Duda. Luísa, larga de ser tonta e para de ser grossa comigo. E olha aqui, eu acho, eu venho agora de novo, eu acho que eu entendi. Mas você colocou uma vaca. O que é isso? Por que eu não entendi? Gente, tadinha, ela já tava, a Fabiana, a Duda já estavam criando fanfic na cabeça. Achando que sabia o que eu tinha mandado. Gente, a Gabi. Ai, menina, que susto, eu tava ficando mal, falando, gente, não lembro. E agora? Vou decepcionar a Luísa, meu Deus do céu. Que susto, eu não faço isso de novo, tá bom? Tadinha. A Bia, que medo, Luísa. Mandou um emoji assim. Façam essa brincadeira com seus amigos, porque é muito divertido. Gente, eu tava rindo um monte aqui. Mas não esqueçam de avisar depois que era trollagem, porque... Porque meus amigos já estavam criando um monte de coisa na cabeça aqui. Agora, eu tenho quatro bolinhas e eu preciso acertar pelo menos duas. De costas. Vamos ver se eu não consegui, então, ó. Tá bom aqui, Maru? Tá ótimo. Ah, mãe, voltou na minha própria cabeça. Gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não tô entendendo. Eu vou tentar jogar uma vez de frente. Vamos ver se eu consigo. Ó, tá, agora é sem provar o corpo, né? Tá bom. Nossa! Pra que isso eu tenho um emoji? Eu vou agora no cinco, porque entre esses três só falta ele. Qual foi a maior conquista que você já teve? A minha maior conquista, com certeza, foi ter vocês aqui nos meus canais. Porque quando eu comecei o meu canal, eu nunca imaginei que fossem ter tantas pessoas assim, acompanhando as minhas brincadeiras, os meus dias, os meus desafios. Nunca, nunca imaginei. E hoje eu sou muito feliz por ter tantos pandinhas assim me acompanhando. E eu fico muito, muito, muito feliz e muito agradecida, gente, porque eu amo demais vocês. Então, com certeza, essa foi a maior conquista da minha vida. Agora, vamos para o 14. Qual o talento estranho que você tem? Eu não sei se é considerado um talento, mas tem algumas coisas estranhas que eu faço. Tipo, eu faço isso aqui com meu dedo, mas eu sei que tem muita gente que sabe fazer isso, né? Tipo assim, ó, meu dedo normal assim, né? Ó, meu braço tá assim, eu consigo virar ele assim. Também não sei se é um talento, mas é uma coisa meio estranha, né, gente? Ah, virar 360, mas eu acho que isso todo mundo consegue, né? Eu também sei falar com a boca fechada, como se tivesse alguém preso dentro de algum lugar. Tipo assim, ó... Sete, agora vamos ver aqui. E é uma verdade. Você tem crush em alguém? Próxima pergunta. Você tem crush em alguém? Você tem crush em alguém? E quem é, Lulu? Ué, mami, mas que pergunta é essa? É uma pergunta só, né, mami? Aham, não tá aí? Essa é a pergunta. Você tem crush em alguém? Quem? Não, quem não tem. Não, o quem não está presente nesta frase, né? Podemos ver que o quem não está presente. Gente, será que mais algum dessas sacolinhas aí, ó, tem o quem? Tomara que não! Já me expus muito, não estarei me expondo mais. Vamos para o número 3 agora, galera! Qual foi a última vez que você fez xixi na cama? Nossa, não sei. Eu acho que a última vez eu tinha uns... Uns 7 anos. Gente, vocês já sonharam que vocês estavam fazendo xixi? E eu vou tentar fazer xixi na vida real? Mas não cura isso, né, menina? Pergunta número 2. E... Ache 5 coisas vermelhas na casa em 2 minutos. 3, 2, 1, já! Uma! Uhul! Duas! Gente, está muito rápida! 3! Ah! 3, são 5! Ah, são 5! Não, eu estou dizendo! 4! 5! Essas duas primeiras fileiras já foram completas com o papelzinho que eu tirei agora! Uma pergunta... Qual foi o momento mais inapropriado que você já soltou o pool? Eu acho que todo mundo já cometeu esse erro de soltar pool no elevador. O pool no elevador fica um clima estranho, né? Porque tem só vocês ali, só aquelas pessoas. Não tem pra onde fugir! 17! 17! Que erro simples você ainda comete com frequência? Um erro que já várias vezes me aconteceu e eu continuo totalmente desligada cometendo esse erro. Eu desço a escada, prestando atenção em outra coisa, que não pode. E aí eu caio da escada. Uma vez a minha mãe até pegou em vídeo eu caindo da escada. Mostre três fotos bem zoadas da sua galeria. Ah, essa não é a meu vale, Lulu! É você! Nunca falaram que é minha! Tem que ser minha, mami? Tem que ser sua, Lulu! Então peraí que eu vou procurar aqui! Três fotos zoadas minhas, gente! Calma aí! Luluca não voltou mais pra mostrar as fotos zoadas. KKKKK Véspera do Natal chegou! Você já passou alguma vergonha no cinema? Eu sou uma pessoa que cometa muitas gafes! Sabe o que é isso? Sabe que tipo, você... É... Faz alguma coisa sem querer, errada, gente! Só pra dar um exemplo pra vocês. Ontem eu ia dar oi pra umas pessoas que eu não conhecia. Ai, e as pessoas muito menos! Eu não conhecia a pessoa muito menos! Eu não conhecia também! Ai eu ia chegar assim... Oi, tudo bem? Quanto tempo! Gente, eu não conhecia a pessoa e a pessoa também não me conhecia! Ainda bem que eu não falei, né? Então, com a maior vergonha que eu já passei no cinema... Gente, eu já derrubei o saquinho de pipoca inteiro na pessoa da minha frente! E eu não conhecia a pessoa e eu não conhecia! E eu não conhecia a pessoa da frente! E vamos para o... A véspera da véspera de Natal! Mostre um rascunho do TikTok! Feliz Natal, galera! Beijo e acabou o vídeo! Brincadeira! Olha, eu tava testando o filtro, daí eu testei o filtro no meu pai também! Testei na minha mãe! Ó, minha mãe adorou! Se sentiu linda! Aí eu adorei também! Meu pai também adorou! E esse é o rascunho! Mas não é ruim esse! Ele é um rascunho, tipo... É porque é muito aleatório, né? Por isso que ele tá só aqui... Ah, tá! Calma! Eu posso mostrar mais um? Bom, gente, não foram rascunhos ruins! Mas eu posso mostrar algum rascunho zoado meu! Se vocês quiserem! Então deixei muitos likes pra eu fazer isso, tá gente? E os secretos também! Eu vi, gente, que tem secretinho! Mas vocês tem que deixar muitos no likes! Daí eu mostro pra vocês! Tá bom? Então vamos para o próximo! E agora eu vou abrir... É o quem? 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 É o complemento da... Ah, tá! Não é, galera! Eu acho! Ou talvez seja, né? Eu acho que não é! Eu espero! Se você fosse enviada para Marte, o que não poderia faltar? Um galão de oxigênio, né? Porque aí eu ia respirar como, né, gente? Lá em Marte! Mas eu acho que uma coisa... Uma das coisas mais importantes... O oxigênio! E... O meu celular! Porque aí eu ia poder filmar tudo que eu estava fazendo lá em Marte! Eu ia mostrar pra vocês tudo que eu estava fazendo lá! Postar no canal! Postar stories! Postar TikTok em Marte! Imagina, gente! Nossa, acho que ia ser muito legal! Olá, marcianos e marcianas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos plantar uma comida aqui em Marte e ver como vai nascer! Qual será esse experimento científico? Sobrou o quê? O 15 e o 16! E eu vou abrir o 16! Vamos ver... Ai, eu li aqui que é uma verdade, hein? Qual é o apelido mais vergonhoso que alguém já lhe deu? Gente, o apelido mais vergonhoso que já me deram em toda a minha vida! E o pior é que a minha mãe me chama desse apelido na frente dos outros! Vê se pode uma coisa dessas! Conta qual é, mami! Oi, piolinha! Gente, ela me chama de piolinha! Ou piolhenta! Quando o mundo vai achar que eu estou com a cabeça infestada de piolho? Teve uma vez só, né, Lulu? Gente, eu tive piolho uma vez na vida! Aí, hoje em dia, eu tomo um remédio pra não pegar mais piolho! E... Mas aí, a minha mãe me chama de piolhenta! O último! Verdade ou desafio? Quem? Desafio não é quem! Mami! O quem vai ficar para um próximo vídeo! Escove os dentes com ketchup! Antes de eu escovar meus dentes com ketchup e ficar com o dente tudo vermelho de ketchup! Eu quero desejar a vocês um feliz Natal! Um Natal muito, muito, muito feliz e muito iluminado! Que vocês aproveitem demais esse Natal! Perto das pessoas que vocês amam! Que é o mais importante do Natal, né, gente? Eu amo muito, muito, muito vocês! E agradeço por vocês estarem acompanhando toda a minha vida! E agradeço também a quem me acompanha a vários Natais aí! Porque eu sei que tem muitos pandinhas que já passaram vários Natais junto comigo! E eu fico muito feliz em saber disso! Mas se você é um pandinha novo aqui no canal, vamos passar muitos Natais juntos ainda, hein? Ketchup! Gente, se sair o ketchup vai ser melhor, né, Luluca? Talvez se tirar a trampa vai ser melhor! Ah, tá! Vamos lá, então! Tá bom, talvez eu tenha colocado um pouquinho demais! Dá uma molhadinha, né, no ketchup! E bora! Nossa! De jafio cumprindo! Um feliz Natal! Beijo, pessoal! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto